O governador Hollenberg reconheceu hoje que não conseguiu apoio na Câmara Legislativa para reduzir oficialmente o número de administrações regionais, mas ele mantém a decisão de cortar gastos. A proposta durou apenas 62 dias até ser retirada da pauta da Câmara, como o DFTV antecipou ontem. Os deputados não aceitaram fechar administrações, onde eles sempre colocaram seus afilhados políticos. Em razão do jogo político, as administrações sempre foram loteadas com indicações e sequer tinham organogramas próprios. São estruturas muito pouco profissionais. Então o governador Rodrigo Hollenberg tem um propósito muito nobre ao propor essa discussão, mas vai ter que conciliar isso com a lógica política e com a lógica eleitoral. Num evento hoje cedo, o governador Rodrigo Hollenberg disse que considera normal do processo democrático a retirada do projeto de pauta. Reconheceu que houve resistência dos distritais e das comunidades que teriam as administrações extintas, mas disse que o corte de gastos está mantido. Hoje o GDF informou que já fechou 8 mil vagas de comissionados em todo o governo e repetiu que o corte chega a 60%. Na prática, prédios de administrações já estão mais vazios. O vice-governador Renato Santana, por exemplo, responde interinamente por três administrações, Cia Guará e Vicente Pires. O secretário de Relações Institucionais diz que a eleição para administrador ainda está em estudo. Aqueles que puderem indicar técnicos que possam contribuir, que tiver expertise para determinadas áreas serão muito bem-vindos. Esses currículos, esses técnicos serão avaliados. Mas definitivamente nós acabamos com a cultura dessa troca. que também na democracia não é ilegítimo. Isso na democracia é normal. Mas no nosso governo a gente está querendo aproximar o técnico do político.